Olá, bom dia, bem-vindo ao meu canal Olhem Túmulo, eu sou Elaine Solares hoje vocês estão aqui comigo no cemitério de Santa Cruz e aí hoje eu vou gravar aonde estão os não reclamados não é mais indigentes o nome dele, vou até virar aqui pro Campo Santo eles são os não reclamados, gente, olha é isso tudo aqui, eles estão todinhos aqui, e aí quando eu entrei aqui no cemitério, depois eu vou fazer um vídeo fazendo um panorama do cemitério o cemitério tá com uma energia boa, não tá com uma energia ruim e aí eu passei pelo cruzeiro, eu olhei pro meu lado direito eu vi uma pessoa sentada num jazigo de branco aí eu olhei, eu pensei que além da pessoa ainda falei, bom dia quando eu segui, eu olhei pro cruzeiro eu voltei, eu olhei, cadê a pessoa? bom dia pra essa pessoa, né, que me acompanha e guarda, uma pessoa de branco com uma boa vibração positiva só tá aqui pra fazer o bem, né, pra encaminhar toda essa gente aqui que tá encerrada como ingente eu tô bem no final do cemitério, tem um pessoal ali trabalhando, fazendo, cortando grama porque choveu muito, a grama cresceu e olha gente, tá vendo aqui, ó, tá vendo? é isso, todas essas cruzes aqui são uma pessoa não declarada uma pessoa não procurada está aqui sepultada, né, tá vendo? tá pantanoso o terreno, tá cheio de pântano mesmo porque choveu, o mato, o mato tá alto, tá vendo? aí ele me explicou que quando a família vem aqui é... buscar uma pessoa não encontrada e acha através de pesquisas públicas, né de delegacia, hospitais e aqui encontra enterrada como não não é... não procurada indigente, né e aí elas mantêm porque eles não podem desenterrar, vai ter que ficar 3 anos mesmo assim e aí fazem a família aí eles fazem essas sepulturas aqui aquelas sepulturas que eles feiam são pessoas que a família procurou depois tá vendo aqui, olha são pessoas que a... a família procurou depois aqui, olha a família procurou depois e aí identificou mas já estava enterrada aqui e aí mantiveram fizeram os jazicos isso aqui pelo tempo já deve... vai ter quase 3 anos vai ser exumado, né se não reclamar os ossos vai pro ossário público essa galera todinha aqui que tá aqui enterrada ela vai ficar por 3 anos, né todo mundo fica aqui só 3 anos depois é mandado para o ossário público tá vendo é... ali tem... tá construindo mais... como nem eu falei assim dos blocos, né tão construindo mais blocos pra enterrar agora é enterrado através dos blocos não é, né, mais enterrado, né porque enterrado é na terra eu não sei nem qual é o... é sepultado, né tá sendo sepultados em blocos porque ali tá... é... não é terra é... é... micro apartamentos parece um tombal, né uma casinha de pombos parecem essas construções de... a pessoa vive na minha casa, minha vida a vida dela toda, né minha casa, minha dívida naquele cubículo quando morre vai pra esse negócio aqui esse treco aqui horrível fazer o quê? aqui tem uma inscrição no chão tá vendo? essa inscrição aqui ela significa que... é... já é a parte dos quadrantes dos indigentes dos não procurados tá? olha, a gente tem um... 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 um jardim aqui olha um jardim bonitinho aqui já tem uma santa sem cabeça né, cemitério pobre, né, gente cemitério de Santa Cruz tá vendo aqui, olha um jardimzinho né dá pra fazer um filme aqui quem faz filme olha tá vendo? é... bem... bem pantanosa região, olha bem pantanosa chorume aqui deve ser horrível a pessoa que mora aqui, né fica recebendo essa carga dos porcos fluidos corporais tá vendo? ele falou que ainda aquela parte pantanosa ali ainda vai ser aberta pra enterrar mais indigente imagina, né entendeu? vou passar aqui pra vocês verem é... aqui mais indigente tá vendo? mais indigente isso aqui tá vendo? ó isso aqui são todos os indigentes aqui com todos os não procurados que eu falei que se concentram a pessoa morre e quando ela não é identificada não é identificada e não procurada ou identificada mas não procurada não reclamada tem que enterrar e aí se enterrar em algum lugar vai enterrar onde? Santa Cruz né? e é isso tá? é... bom a parte dos indigentes espero que vocês tenham gostado como diz a TIC Luz beijinho de luz pra vocês até o próximo vídeo vídeo gravado em 23 de janeiro de 2022 Cemitério de Santa Cruz Campo Santo dos Indigentes gravado e apresentado por Elaine Solaris Instagram Elaine Solaris Oficial o que vocês tenham gostado